A deputada estadual Ana Júlia, em parceria com a deputada federal Gleisi Hoffmann, disponibilizaram mais de um milhão de reais para serem destinados ao setor. O valor vai contemplar, inclusive, várias cidades aqui do nosso litoral. Ao todo, um milhão e duzentos mil em emendas parlamentares voltadas à saúde no Paraná. Uma parceria entre a deputada estadual Ana Júlia com a deputada federal e presidenta do PT Gleisi Hoffmann. O recurso contempla oito municípios. Entre eles, Antunina, Matinhos e Paranaguá. A gente ficou muito feliz de conseguir destinar essas emendas que são voltadas para a atenção primária na saúde. Então, são emendas que vão para os postinhos de saúde, que vão para os programas básicos e que ajudam o desenvolvimento do sistema único de saúde nos municípios. A gente teve uma boa cota dessas emendas para o litoral do Paraná, que acaba passando por várias dificuldades nesse aspecto da saúde e da atenção primária. E é onde, de fato, moram os nossos problemas, mas também as nossas soluções. Se a gente conseguir ter um bom programa de saúde na atenção primária, muitos dos nossos problemas já vão diminuir. São seis municípios com recursos para o programa de atenção primária, ou seja, ações para proteção, prevenção, diagnóstico e tratamentos individuais e coletivos. Ao todo, oitocentos mil reais. Antunina e Paranaguá tiveram repasse no valor de cem mil reais, enquanto Matinhos, cento e cinquenta. Ainda no chamado PAP, Programa de Atenção Primária, Laranjeiras do Sul, Araucar e Campo Largo receberam recursos para a deputada elevar mais dignidade e melhores condições à população. Então é importante a gente investir nos equipamentos públicos de saúde, no hospital regional, na saúde da atenção primária nos municípios para desafogar aqueles que são situações mais complexas e que a gente tenha condições das pessoas terem acesso à saúde de fato. Os valores já se encontram nos caixas dos municípios. Além do investimento para a saúde primária, há também para a saúde nos hospitais. Dois hospitais da capital do estado foram contemplados, 400 mil ao total, 200 para o Hospital das Clínicas da UFPR e mais 200 para o Hospital do Cajuru. São hospitais que dão um serviço muito bom para a população, um serviço de ponta, de qualidade e que, além disso, formam profissionais para atuar na nossa cidade, para atuar no nosso estado. Então, são dois hospitais que trabalham muito na área da saúde e de uma prestação de serviços da saúde de excelência, mas também contribuem muito para a formação acadêmica e educacional dos nossos futuros médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde. A escolha das regiões foi a partir de projetos desenvolvidos, demanda e por critérios como vulnerabilidade. Belo investimento das deputadas, da Gleisi Hoffmann, inclusive, que sempre pensando aqui na saúde do nosso litoral também.